Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do Enem, né? Vocês sabem, o Enem foi essa semana e como era de se esperar... Ah, vamos combinar, né, gente? Todo mundo sabia que o pessoal ia meter o pé na jaca essa semana. Aliás, literalmente, o Lula meteu o pé na jaca lá de entrar no socialismo completo, né? Modo comunista on, né? Até com o Bolsonaro. O pessoal do Inep ainda dava um jeito de dar uma esquerdalhada lá no Enem. Imagina-se com o Lula. Não ia ser um negócio totalmente socialista? É lógico. Mas eu não me preocupo com isso, não, tá, gente? Fica um pessoal preocupado. Não, porque estão doutrinando nossos filhos. Cara, pergunta. Seu filho sabe disso. Seu filho já percebeu esse negócio desse esquerdismo absurdo que tem nas escolas e no Enem, coisa e tal. O pessoal já faz piada com isso no final das contas. Já não levam a sério esse pessoal esquerdista. Mas vamos dar uma olhada nas pérolas que tem do Enem aqui, porque tem umas pérolas realmente lindas. Essa notícia foi sugerida por Baba Yaga no STF. Ai, ai, minha periquita tá coçando. E várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui a Revista Oeste trazendo o Enem 2023 que exalta Paulo Freire. Ah, você acha que não ia? Depois de quatro anos o pessoal metendo o pau no Paulo Freire e coisa. Então é lógico que o pessoal ia dizer agora que Deus Paulo Freire voltou. Que vamos beatificar Paulo Freire como o cara mais inteligente do mundo. Cara, o Paulo Freire, vocês sabem, ele copiou o método de um evangélico americano, né? O método Paulo Freire que o pessoal fica babando o ovo aqui no Brasil é a cópia, escarada, descarada, absoluta, cópia, direto, palavra por palavra, do método de um pedagogo americano. A única coisa que o Paulo Freire fez foi trocar, porque qual era o método do cara americano lá pra fazer, pra ensinar pessoas a alfabetização, né? É que a alfabetização tem que ser feita com coisas do dia a dia da pessoa, que a pessoa mexe. Então se é uma pessoa que trabalha na roça, tem que usar as coisas do dia a dia, semente, planta, galinha, enfim. Se a pessoa trabalha na cidade, tem que usar as coisas da cidade. Você tem que usar palavras e conceitos da pessoa pra alfabetização dela. Eu tô simplificando muita coisa, evidentemente, mas tem um vídeo lá no Visão Libertária que eu faço o destrinchamento completo desse, entre aspas, método Paulo Freire, que não é dele, que ele copiou, que é um plágio descarado. Só que o que o Paulo Freire falou? Além disso, você tem que incluir os elementos do comunismo, do socialismo, porque o objetivo de toda educação, na visão do Paulo Freire, é formar a revolução, é formar a revolução comunista. Você torna que eu tô exagerando? Não, é isso mesmo o objetivo dele, o que eles querem é isso, né? Sempre foi, a gente sabe disso. O granci-meianismo, o Antônio Granci lá, que falava isso mesmo, que é importante você educar, você ocupar os espaços da educação pra conseguir ter a revolução comunista, né? Enfim, que isso existe, existe. Só que o que que tá acontecendo? Com a informação descentralizada e distribuída, como os alunos hoje em dia... Na minha época, na época que a gente estudou, que você só tinha a visão do professor, não tinha a internet, não tinha outros meios de informação, de fato, isso funcionava. É por isso que você ainda vê tanto comunista de cabeça branca por aí, né? Os caras idiotas, velhos, ainda acreditando em comunismo. Por quê? Porque naquela época funcionava a doutrinação nas escolas, né? Hoje em dia, não mais. Por quê? Porque os alunos, eles procuram saber, eles acabam tendo contato com outras ideias, acabam tendo contato com as críticas ao próprio mecanismo de doutrinação das escolas. Então, isso já virou até piada, gente. Não se preocupem, isso não funciona mais. Isso funcionava, a doutrinação que eles pretendem fazer, funcionava 10 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje em dia, não funciona mais. Os alunos já tiram isso como brincadeira, já entram em modo comunista na hora de fazer o Enem e pronto, cara. É impressionante. Então tá aqui, né? Como era de se esperar, evidentemente que eles iam fazer esse tipo de coisa, né? Tem um monte de coisa aqui, de coisas criticando o agronegócio. Muitas críticas ao agronegócio. Devem ter chamado alguém do MST para fazer essa prova aqui. Tem aqui, tem um monte de coisa que o pessoal colocou aqui. Olha só. No cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe conhecimentos biotecnológicos como um mecanismo de universalização de práticas agrícolas de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Não, olha só. Esse cara sabe o que ele está falando? Porque a verdade que ele está dizendo aqui é hoje em dia, você cultivar a terra como se fazia 100 anos atrás com uma pequena família, com inchada e coisa e tal, não dá mais certo. Você tem que fazer a mecanização, você tem que adotar novas tecnologias. Cara, o mundo hoje, só tem gente viva no mundo hoje porque isso foi possível. Porque com o agronegócio, com a maior eficiência no aproveitamento da terra, você consegue produzir comida à vontade hoje em dia muito mais do que se produzia no passado. De fato, é uma questão de vida ou morte. Esse agricultor pobre que eles querem que seja o padrão, ele estaria morrendo de fome hoje em dia. Felizmente, a gente tem novas tecnologias, a gente tem o agronegócio para permitir comida barata para todo mundo. Não, eu sei que não é perfeito, eu sei que podia ser mais barato ainda, sempre pode, mas, cara, só é o que é hoje graças ao avanço tecnológico. E o que eles querem é que não, olha só. Ah, e o modelo capitalista subordina os homens e mulheres, né? Porque bens comuns se tornam propriedade privada. Que porcaria é essa? Tudo que é escasso é propriedade privada automaticamente, não existe bem comum. O que tem de bem comum são as coisas que não são escassas, né? Por enquanto. Então, por exemplo, o ar, por enquanto, ainda é um bem que não é escasso. Então, você não tem propriedade privada de ar ainda. Mas terra já é um bem escasso. Você já tem vários outros bens escassos. No momento que é um bem escasso, automaticamente é a propriedade privada. Além do mais, outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos. Parece que eu não faço nem ideia do que o cara falou aqui. O que é pragatização? Tratar os humanos como pragas e outros seres não humanos? Cara, esse pessoal viaja muito, bicho. Essa maconha estragada que eles usam, realmente. A superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. O que tem a ver uma coisa com a outra, pô? O cara tá plantando na terra dele e ele não tá fazendo violência contra ninguém. Que história é essa, né? Mas, enfim, é o pessoal do MST, evidentemente, que tá falando aqui, que acha que o agronegócio é errado, porque tem que dar terra pro pequeno agricultor, que é muito menos eficiente que o agronegócio. Que se todo mundo tivesse pequeno agricultor cultivando a terra, os alimentos custariam muito mais caro, provavelmente não teria alimento suficiente pro mundo todo, né? Enfim, aí ele coloca aqui qual é a... Os elementos descritos no texto demonstram que há um evidente assédio ao empresariado, né? Ou seja, o autor do texto é um idiota que tá assediando quem faz as coisas corretas, quem empreende e faz a coisa acontecer, né? Dificultando o investimento em maquinário pra produção. É o que tá fazendo esse autor aqui do texto. Eu marcaria é, mas a resposta que ele quer é que marca é essa daqui, ó. Cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Meu amigo, o agronegócio é o que permite a vida de 8 bilhões de pessoas no mundo. Se não fosse o agronegócio, se não fosse as técnicas novas de plantio, a metade desse pessoal tava morto já hoje em dia, né? Enfim, ele tem um outro aqui que a Madalene Laxo lembra que tem um problema etimológico aqui, né? Ele fala que a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas populares que chamam o termo mulambo imundo, né? Mulambo, pra quem não sabe, é o nome que as torcidas adversárias ao Flamengo dão aos flamenguistas, né? Então é todo mundo mulambeiro mesmo os flamenguistas. Então, não tem nenhuma conotação racial ou coisa de tal. É um insulto, é. A intenção é insultar, né? E numa provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravidão. Aí pronto, não pode. Mesmo que hoje seja um termo que não é usado com conotação racista, mas, segundo eles estão dizendo aqui, era porque os senhores de engenho chamavam os escravos de mulambo e coisa e tal. E ela corrige aqui, não. Mulambo quer dizer farrapo ou esfarrapado na linguagem quimbundo, que é a linguagem lá de Angola, né? Então, o farrapo ou esfarrapado é pessoa pobre. Não é necessariamente negro. Eles usavam esse termo lá em Angola, porque a maior parte da população lá é negra. Então, o esfarrapado pobre lá, o pobre lá é negro também. Então, pronto, né? E aqui no Brasil a gente usa isso justamente no mesmo sentido. De pessoa medíocre, pobre, esfarrapado, né? Flamenguista, né? Tudo sinônimo, né? Tudo mesmo, mas é a mesma coisa, né? Enfim, apesar de que, eu já falei pra vocês, o verdadeiro time de pobre aqui no Rio de Janeiro é o Vasco, com muito orgulho. O Vasco é o único time que não é de elite. Todos os três times aqui do Rio de Janeiro são times de elite. Nasceram na Zona Sul, com gente rica, fazendo o que? Sei lá o que. O Flamengo é uma enganação. O pobre que torce pro Flamengo tá torcendo pro patrão, né? Mas cada um é livre pra torcer pra quem quiser. Quem sou eu pra criticar, né? O Vasco não. O Vasco surgiu de pessoal que trabalhava mesmo. Tanto que surgiu lá em São Cristóvão, no fim do mundo, lá do lado de Monte Favela e coisa e tal. O Vasco é o verdadeiro time dos pobres aqui no Rio de Janeiro. Mas, Flamenguista é mulambeiro mesmo. Não tem essa, não. Enfim, e aí ele tá falando aqui que isso daqui é uma condenação do preconceito racial e rejeição de costumes elitistas e coisa e tal. Ou seja, tão querendo trazer a coisa como se fosse racismo, quando não é, né? Enfim, tem um monte de coisa, como vocês podem imaginar. Deixa eu falar um pouco sobre o tema da redação. Porque o tema da redação também foi absurdo, né? Um tema que eles fazem de propósito, isso tá até correto, de deixar uma coisa muito aberta justamente pro aluno ter o que falar, qualquer coisa que ele queira ali. Mas o tema da redação é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Ou seja, o que eles querem dizer aqui, né? Existe uma invisibilidade do trabalho que é feito pela mulher de forma de não empregado. Ou seja, ela tá em casa, então ela lava o prato, ela arruma a casa, ela arruma a cozinha e coisa e tal. Não como empregada porque ela tá cuidando da casa. E na visão deles ninguém presta atenção pra isso, né? Também isso é a mulher também que muitas vezes cuida dos pais idosos e até mesmo dos filhos. E aquele negócio, eu me sinto meio excluído dessa história. Porque vocês sabem, eu sou pai solteiro, né? Eu cuido da casa, eu que lavo louça aqui em casa. E meus filhos são grandes, mas vocês sabem, né? Filho não faz nada, né? Vocês sabem disso, né? Eu que tenho que lavar a louça, se eu quiser a louça limpa, eu que tenho que ir lá lavar. Enfim, e lá em casa também a minha mãe é acamada, né? E quem cuida é meu irmão, meu irmão que cuida da minha mãe. Então, cadê a invisibilidade do homem que cuida das tarefas de casa também? Que história é essa? Por que só a mulher que é invisível nisso daí? Os homens são invisíveis também. Por que insistir em colocar o cuidado realizado pela mulher no Brasil? Não, eu concordo que é um trabalho que é invisível. É um trabalho que as pessoas não dão valor e que tem valor, tem um custo isso aqui. A pessoa cuidar da casa, cuidar dos pais doentes. Inclusive, é uma coisa que se o meu irmão não conseguisse cuidar da minha mãe, eu não sei o que a gente faria, né? Que seria uma coisa complicada. É uma situação difícil isso daí. Agora, por que da mulher? Por que o homem não pode fazer isso? O homem não é invisível. É só a mulher que é invisível nisso aqui. É só injusto quando é com a mulher. Ah, não, mas é porque é a mulher que faz a maior parte. Eu não sei disso não. Tá da minha experiência, como eu falei, é 100% o homem do lado de cá. Pode ser que outras famílias sejam diferentes, né? Enfim, mais uma vez, esquerdismo absoluto nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí